Por que o intestino precisa funcionar bem? Não por acaso ele é chamado de segundo cérebro, em razão da alta produção de 50% de dopamina. Gente, dopamina é um neurotransmissor do prazer. Sabe quando você tá fazendo uma atividade super difícil, um joguinho, por exemplo? Imagina lá no Playstation, seus filhos, ou no joguinho ali no celular, de repente ele ganha, ele ganha, muda de fase. Aquilo inunda de dopamina. Sabe aquela sensação boa? Você, sabe quando você tá assim, vai receber uma visita que você tá esperando há muito tempo, que você quer muito? Nossa, enche de dopamina. Ou você marcou um cinema com aquela pessoa super especial, uma amiga, uma pessoa que você quer muito encontrar. Enche de dopamina, dá aquela sensação boa. Vim pra live às 19h30 com a prof pra falar sobre a auriculoterapia. Nossa, inunda de dopamina, serotonina. Bora estudar e aprender. Essa alegria que vem, sabe? Essa sensação assim, nossa, que delícia. Isso é dopamina. Dopamina. Gente, 50%. Intestino. Intestino. 90% serotonina. Alegria. Alegria. É isso. Alegria, bom humor, felicidade. 70% a 80% das células de defesa. Imunidade. Quer ficar livre de várias doenças, vários problemas de saúde? Intestino tem que estar funcionando. Se eu tiver o intestino funcionando bem, se eu tiver o intestino funcionando bem, dopamina, serotonina e células de defesa, tá? Se eu tenho intestino tinino funcionando bem, quais as doenças que eu estou tratando? Gente, quando eu penso em dopamina, eu estou pensando em todas as doenças, eu estou tratando Parkinson, eu estou tratando a esclerose múltipla, todas as doenças que envolvem dopamina, serotonina, todas as doenças que me põem pra baixo, que me põem depressiva, o luto entra aqui. Percebe que o luto entra aqui, a tristeza profunda entra aqui, o pânico e o medo entra aqui, porque, olha só, serotonina e dopamina combatem isso. A fibromialgia entra aqui. Olha que interessante, gente. Tá? Doenças neurológicas, Fernanda, é isso mesmo. Aqui, células de defesa. Aqui entra uma enxurrada de doenças. Sistema imunológico, eu trato alergia, gente. Doenças alérgicas, doenças autoimunes, todas elas. É 70%, 80%. Tá? Então, ó, Crohn, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, que tem a ver com fibromialgia. Olha como vão fazendo conexões. Tá? Então, você percebe? Pacientes que ficam o tempo todo as doentes, o tempo todo de cama, o tempo todo amidalite, faringite, sinusite, rinite, por aí, os ites da vida. Agora, abra sua mente. Para de pensar assim, ah, que ponto eu ponho pra fibromialgia? Que ponto eu ponho pra esclerose múltipla? Que ponto eu ponho pro Parkinson? Abra sua mente. Raríssimos são os professores ou profissionais que vão dizer pra você, já perguntou sobre o intestino? Já pôs o ponto do intestino? Parkinson? Parkinson é doença neurológica? O que tem a ver com o intestino? Estuda mais. Você percebe que você precisa aprender mais, estudar mais, isso faz parte. Eu tenho que lembrar disso como... Claro, se você me perguntar, eu tenho um universo, né? O meu corpo, ele não tá desconectado, né? O meu intestino não tá desconectado de nada. Mas quando eu penso nisso aqui, quando eu penso, quando eu abro assim, sabe, uma portinha pra enxergar um pouquinho mais de conhecimento, é uma informação fácil, simples. Tá aqui. Tá aqui, tá simples. Intestino. Só com essas três informações aqui. Mas nunca vão te dizer, ó, põe o ponto do intestino. Tá aqui. Por quê? Só que eu tô te explicando por quê. Sabe o que é mais interessante? O ponto do intestino não vai apitar pro mal de partos. Entendeu? No detector de pontos. É uma doença neurológica. Faz sentido, gente? É isso que eu quero que vocês vejam. Quando eu falo da auriculoterapia neurofisiológica, é essa abordagem. É disso que eu tô falando. Eu não quero que você me interprete mal. Mas eu quero que abra a sua mente. Tá vendo por quê, gente? Que eu tô batendo tanto na pecla que você precisa abrir. Abra a sua mente. Abra. Sabe, você precisa ir além. Não se comporte como aquele profissional que quer meia dúzia de pontos e pronto. Abra a sua mente pra auriculoterapia neurofisiológica também. Pra entender a essência do seu paciente. Entender o problema. Entender como ele funciona. Entender como você funciona. Quantos aqui falaram que estão com o intestino preso? Tome uma decisão de cuidar da sua saúde.